Olá, você conhece a rede FabLab Livre SP? Eu sou a Joyce Ferreira e vou mostrar um pouco sobre o FabLab CCJ. O FabLab CCJ fica na Zona Norte, na Vila Nova Cachoeirinha. Nessa unidade temos três ambientações. A sala principal com cortadora laser, impressora 3D, máquina de costura overlock e máquina de costura doméstica. Nas outras ambientações, marcenaria e eletrônica. Aqui os cursos mais frequentes são ateliê de costura, ateliê de marcenaria, de desenho 2D com Inkscape e modelagem 3D com TinkerCAD. Aqui a gente também tem um grupo de estudo que é de eletrônica e o pessoal que mais frequenta é da ETEC Albert Einstein. Eles já desenvolveram um carrinho eletrônico aqui. Nosso horário de funcionamento é das 10h às 7h de segunda a sexta-feira e nos sábados das 10h às 2h da tarde. Confira nossa programação no site e venha para cá.